No Brasil, o preto rico, e ele ataca os outros pretos, ele vota contra os outros pretos, e ele não é mais preto. Essa é a regra básica da sobrevivência do preto no Brasil. Ganhar dinheiro e ficar branco, infelizmente é a verdade. Ou me provem ao contrário, não tem que votar em ninguém não, pense em você. Pense em você, pense só um pouquinho. Eu não tô afim de fazer a mente de ninguém não. Obrigado, ninguém é criança de seis anos aqui não. Tô no reclamo dos próximos quatro anos. Bote quem você quiser. Não vai dizer como o Nubral te arrastou. Seja você. O problema é que preto com dinheiro fica branco.